Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento esta mensagem está chegando até você, mas mais uma vez aqui estou eu, compartilhando com você deste momento único e especial em nossas vidas. Hoje é quarta-feira, meio de semana, agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas e pela oportunidade que Ele nos concede de nos encontrarmos novamente. Gratidão pelas conquistas, pelas vitórias, pelos desafios, pelas dificuldades, pelos problemas. Gratidão a Deus por tudo. E gratidão a você, do outro lado, que me acompanha. Nossa mensagem de hoje foi preparada com carinho para você e ela diz assim, olha, Há sempre alguém. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Há pessoas tímidas que precisam de alguém que as ajude a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para brincar. Há pessoas com medo que precisam de alguém para lhes dar a mão. Há pessoas fortes que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usar a sua força. Há pessoas habilidosas que precisam de alguém para ajudar a descobrir a melhor maneira de usarem as suas habilidades. Há pessoas que julgam que não sabem fazer nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir quanto sabem fazer. Há pessoas apressadas que precisam de alguém que lhes mostre tudo o que não tem tempo de ver. Há pessoas impulsivas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem por fora e precisam de alguém que lhes mostre o caminho de entrada. Há pessoas que dizem que não servem para nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir como todas as pessoas precisam de alguém. Talvez de você. Olha, é meio de semana. Mais um dia está se iniciando. Ou se findando, não sei. Mas, talvez você seja uma dessas pessoas. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que te falta. E também não sei o que você pode oferecer. De repente você tem inúmeras situações que podem ajudar as pessoas. Mas você se encolheu aí no seu casulo, se escondeu. E não tem visto a vida passar. Não tem aproveitado as melhores coisas da vida. Por timidez. Por ignorância. Por raiva. Por mágoa. Por ódio. Por decepção. Não sei. Por frustração. Mas, uma coisa eu posso te dizer. Você é mais do que especial. E você, com certeza, terá sucesso em sua vida quando você se encontrar com você mesmo. Saiba que você não precisa de ninguém para ser feliz, além de você mesmo. Porque o que você mais precisa está dentro de você. Que é o seu amor próprio. A sua paz interior. E, se você não tiver isso, não importa o quanto você tenha neste mundo, você sempre se sentirá com um vazio enorme. Busque em Deus a paz que o mundo não pode te dar. Busque em Deus o amor que ninguém pode te oferecer. Busque a parceria, o respeito, o carinho, o afeto que só Deus tem para nos dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho por amor de nós e para nos salvar. Pense nisso. Sinta-se abraçado neste mundo virtual, mas num abraço real. Deus abençoe sua vida, o seu dia, a sua família, o seu trabalho e tudo aquilo que você se propor a fazer hoje. Que nada nem ninguém tire a sua paz. Um dia de muitas conquistas para você é o que eu desejo. E um bom restinho de semana, né? Já estamos no meio da semana aí. Que tudo dê certo na sua vida. A autoria é desconhecida. A mensagem foi extraída lá da página rivalcira.com.br Se você, de repente, não sabe que é alguém especial, mas precisa de alguém especial, Encontre primeiro em você esse ser especial que você tanto almeja. E depois compartilhe você com quem estiver precisando. Há sempre alguém precisando de alguém em algum lugar. E esse alguém talvez seja você. Um grande abraço. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.